Fala gurizada, fala gurizada, tudo bem com vocês? Tudo certo? Vem comigo, vem com o baldacinho, vem mais, porque a gente vai tratar das principais coisas do Internacional no dia de hoje, pós-jogo contra o Havaí no Campeonato Brasileiro. Hora da reunião dos principais assuntos do Inter, os cinco pontos mais importantes do Internacional. Chegou a hora do Top 5, os principais destaques do Inter. Solta essa vinheta! Vamos nessa então, gurizada. Primeiro quero dar um toque para vocês. Hora de trocar o teu iPhone. Hora de trocar o teu iPhone. Presta atenção no baldácio. Troque seu iPhone. Gurizada, estou falando de promoções especiais, estou falando de 24 vezes no boleto para tu trocar teu iPhone. Tu compra os aparelhos novos, tu vai ter toda uma promoção especial também no que diz respeito. Por exemplo, o aparelho novo não vem com carregador. Se tu comprar com eles, eles vão te dar o carregador que custa 300, 400 pilas. 24 vezes no boleto. Aliás, tu que é colecionador, tu que é um apaixonado por iPhone, tem uma edição especial de ouro que foi lançada que eles têm à disposição também. Então entra em contato com eles para isso. Ah, se tu não é do iOS, se tu é do Android, te liga que eles vão começar a trabalhar com a Xiaomi também. Tem muita coisa legal, muita coisa legal lá. Entra em contato com eles, tu pode botar o teu na troca. Chegou a hora de tu trocar o teu iPhone. Fala com eles. Vamos lá, gurizada. Primeiro assunto. Eu quero falar com você sobre o Alain Patrick, que vai estar à disposição. O Mano anunciou que no próximo jogo do Campeonato Brasileiro contra o Juventude, ele vai estar no grupo. Gurizada, nós estamos falando do meia de articulação. Eu vi algumas pessoas... Eu não sei se eu caracterizo dessa forma. Achando que faltou ontem o último toque de qualidade de um meia armador de verdade. Não tenho essa convicção. Mas o Alain Patrick é o meia armador de verdade. Gurizada, olha só. Nós estamos falando do time que produziu tudo que produziu ontem. Tudo que produziu ontem. E ainda não tem o Alain Patrick, que foi a principal contratação. As expectativas são muito boas. Alain Patrick, onde vai jogar? Não sei. Pode jogar num tripé de abertura no meio campo. Pode jogar numa linha mais ofensiva. Esse é o homem que dá qualidade. Dá qualidade. Dá o refino. Eu disse ontem, faltou o refino. Esse é um cara que dá refino. Então, que bom poder ter o Alain Patrick à disposição. Na primeira fase da Sul-Americana, ele não está nem inscrito. O Inter tem que passar para ele poder jogar na Sul-Americana. E o Campeonato Brasileiro, no jogo contra o Juventude, no próximo domingo, já deve estar na concentração. Deve estar no grupo. Tá legal? Segundo ponto. Você sabe que eu não sou um cara que ignora as estatísticas, os números. E nós temos hoje conglomerados muito competentes que fornecem números de cada jogo. SofaScore, Footstat e tal. Mas os números podem mentir, tá? Os números podem mentir. Vou dar duas mentiras para vocês. Duas mentiras para vocês. Você sabia que ontem, no primeiro tempo, hoje o João Batista Filho usou isso para a sua argumentação? Que o Inter não foi tão bem no primeiro tempo porque a posse de bola estava 50% a 50%. Sabe por que estava 50% a 50%? Sendo que o Inter dominou de ponta a ponta todo o primeiro tempo? Porque o Inter do Mano Menezes não é um time de posse de bola. O Inter do Mano Menezes teve todo o tempo no ataque. Só que pá, pá, pum. Não fica circulando a bola, aquele tic-tacanojento do Medina. Não tem isso. E o Havaí, ontem, teve um momento que o Havaí ficou dois minutos trocando a bola na sua defesa. Quer dizer, posse de bola. Mas posse de bola, inútil, né? Então, os números mentem. Outra, tu pega as estatísticas do Gabriel no jogo de ontem. Tantos por cento de passes corretos. Então, ele foi bem. Os caras... Eu disse que o Gabriel foi o pior jogador do Inter ontem. Os caras me mandavam. Está aqui a estatística, ó. Setenta e tanto por cento de passes corretos, pá, pá, pá. O Gabriel errou tudo ontem. Errou tudo. Os passes que importavam, ele errou todos. Os passes certos são os de dois metros. Aí, tu dá 35 mil passes de dois metros, que qualquer um dá. E tu vai para a estatística com passes corretos. Pelo amor de Deus, cuidado com os números. Usem como auxílio. Mas números não definem nada. Não definem nada. O Inter joga com o Guairenha na quinta-feira. Um jogo decisivo, galera. Olha, eu vou dizer para você. Se o Inter perde para o Guairenha, mesmo que tenha dois jogos em casa depois, o Inter vai estar três pontos atrás. O Inter tem que fazer três ou quatro pontos a mais que o Guairenha, dependendo do saldo de gols. E é difícil, velho. É difícil. Mas eu tenho convicção que o Inter não perde esse jogo. Uma coisa é o Inter que pegou o Guairenha no beira-rio do Medina. Outra é o do Mano Menezes. Bem mais competitivo, bem mais organizado. João Batista Filho descobriu uma questão de bastidor bastante importante em relação ao Bruno Mendes. E surge uma luz no fim do túnel. Surge uma luz no fim do túnel, em relação a ele. Que é o seguinte. O Inter está contando muito com um fator que é preponderante. Que é preponderante. Que é a vontade do jogador. O Bruno Mendes está pressionando para ficar no Inter. Você sabe que essas coisas contam, né? Gurizada, não adianta. Seu jogador não quer. Ah, mas ele é do Corinthians. Ele é obrigado. Obrigado. Cara, obrigado. Ninguém é obrigado a trabalhar em lugar nenhum. Tá? Então, assim, mesmo que o Corinthians tenha todo o direito federativo dele, que ele tem que voltar dia 30 de junho, que ele não vai jogar os sete jogos, o Inter não vai botar ali os sete jogos, até porque prejudica o próprio jogador, mas o Bruno Mendes está trabalhando para ficar. Isso pode contar. A vontade do jogador pode contar. Então, acreditem. Esta é, sim, uma luz no fim do túnel. E nos bastidores do Berahil, isso é informação, há uma, não digo tranquilidade, mas uma esperança muito forte por conta disso, de que o Bruno Mendes, agindo junto, vai conseguir ficar. E tem que ficar. Esse jogador é fantástico. Por fim, sobre o Estevão, ontem. Esse menino é muito bom jogador. Entrou muito mal ontem, mas ele não se escondeu. Ele estava nervosíssimo, mas não se escondeu. Ele tentou o jogo, tá? Isso é uma coisa. Outra coisa, ah, ficou nervoso, então não serve, não tem personalidade, velho. Vamos combinar uma coisa. Como é que tu te portou na tua vida, nas coisas que tu fez pela primeira vez? Todo mundo fica nervoso. E outra, alguns ficam mais e menos, depende da personalidade de cada um. O Tafarel, nos primeiros jogos como profissional do Inter, tomou um monte de frango, porque ele estava nervoso, velho. O Estevão é um grande jogador. Eu até não... Ontem, quando o Estevão deu aquela atrasada para o goleiro, no último minuto, eu estava na transmissão e falei, porra, não, Estevão. E o torcedor todo falou isso. Agora, se organizar para avaiar o Estevão, isso é de uma crueldade. E eu recebi recados de pessoas dizendo, não joga nada. Deu para ver. Isso não é colorado. Isso é jogar contra o patrimônio do clube. Mas, enfim, cada um, cada um, como diz o outro, né? Encontro com vocês às oito e meia da noite na nossa live aqui. Valeu!